Galera, isso foi o que apareceu aí, apareceu um bicho estranho aí, não sei E aí galera, galera, então hoje eu vou fazer aqui o vídeo do teste dessa câmera, câmera endoscópica Eu vou colocar ela nesse buraquinho aqui galera Esse buraco aqui galera, é um ninho de pássaro, a gente chama aqui na nossa região de cavachão O pássaro que faz esse ninho no chão, só que esse ninho galera, ele está abandonado Então a gente vai ver aqui se tem algum animal aí dentro, pode ter uma cobra, um caranguejo Qualquer bicho aí né Então galera, peça aí que já deixe seu like e se inscreva aí no nosso canal Galera, essa câmera aqui é uma câmera endoscópica Ela tem uma câmera aqui na ponta e vários LEDs, então ela consegue filmar mesmo em um ambiente escuro como esse aí Ela é 5 metros de comprimento e essa parte conecta no celular Para a gente ver as imagens e filmar ao mesmo tempo, tirar foto se quiser Então galera, vamos ver aí o que é que tem aí dentro desse buraco E vamos testar a câmera aí E aí Então galera, essa é a imagem aí da câmera endoscópica Ela é um pouco ruim porque ela, a imagem delas é de perto Então eu estou colocando aí no ninho do cavachão, nesse buraco aí E consegui filmar alguma coisa aí galera, só que eu não identifiquei o que que era E vou deixar aí para vocês, vocês comentarem aí o que vocês acham que é né Olha aí ó, tem um negócio mexendo aí galera, olha aí ó Não sei o que que é, parece com uma minhoca, sei lá E outra espindurada em cima, olha Essa daí deu para ver direito Ela está espindurada na parte de cima do buraco Galera, isso foi o que apareceu aí Apareceu um bicho estranho aí Não sei identificar o que era, parecia com uma minhoca Aquela minhoca grande né Tem gente que chama de cobra de duas cabeças Então não sei identificar não galera E também galera, quando eu comecei a colocar aí dentro a câmera Começou a sair vários maribondos Então eu fiquei até com medo de ter uma casa de maribondos aí dentro E eles me atacaram, só que eu continuei Então saia, de vez em quando saia um, dois, três Mas o que conseguiu filmar foi esse bicho aí estranho aí Que eu não sei nem o que que é Como vocês viram aí na filmagem Ele se mexe, estava se mexendo né Parecia com uma minhoca mesmo Sei lá que bicho era aquilo não Então galera, isso aí a câmera é boa, está aprovada E não esqueça aí de deixar o seu like E se inscreva aí no canal